Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagas Tá lindo, hein? Vamos lá! Ninguém me apanha esse guipo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, quem tá hippie? Hoppe! Hippie! Se tu ama essa cultura, não apoia a ditadura, quem tá hippie? Hoppe! 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 Aí! Satisfação, irmão! Aí! Aham! 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 Uau! Aí meu mano, eu vou entrar nesse beat, nesse bombap Agora o Ale vai te dar uma aula de rap Enquanto eu faço isso, é um puro calibre Podia ser até que eu vou levar o adlibre Pegou? Mano! É tipo no estúdio Eu faço off-style, mano, nesse interlúdio Só que off-style agora eu faço nessa classe É o interlúdio do começo, você morre na metade Ae! Pegou a visão, é trocadilho Faço freestyle, entende que é dedo no gatilho É dedo no gatilho, na tensão Já que é dedo no gatilho, você morre pro próprio cordão Ae! Chega essa visão É aula de improviso agora que eu faço na composição Ae! Meu mano, agora o freestyle não atura Essa é a versão do Chris, só que em miniatura Ae! 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 Não parecíamos ter a lei! Treze! Um a zero treze, vai que vai, moleque doido! Eu só queria dizer que os rappers suckam. F*** com isso! Vamos lá, porra! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Aí! 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 Ei! Ei! Eu não faço isso pelo pódio, ei! Eu faço isso só pelo meu sonho! Sabe que a sessão de psicografia começa quando eu acompanho, ei! Tudo que eu falo é premeditado, ei! Porque os dedos estão do meu lado, ei! Só que o demônio também tá aqui, eu ando em cima do burro do lado, certo e errado, ei! Eu vou te bater a lei! Sabe por que? Descer é o improvisado, ei! Já que seu nome é a lei, depois dessa batalha cê sai aleijado, ei! Olha pra você ver meu mano! Cê fez assim com a sua mão, ei! ei! Eu vi que você fez um, se não até de negação! Porque hoje o papo é reto! Tá ligado que não vai ter até corpo, ei! Escuta o barulho! É só uma apavorada querendo sair do seu corpo, ei! Não pega ainda não! Tá ligado meu parceiro que isso é um pudor! Hoje o Mike vai ser a foice da morte, o Driz, e assim eu sei fato! Eita! 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 Que tu é uma questão de prostura e essa questão de psicografia! E eu volto aleijado de ré, eu sou o tipo Xico Xavier, com a inteligência de Charlie Xavier! Oh! Pega a visão! Faça freestyle, esse é o beat, esse detalhe! Sabem que agora eu faço mano porque a faça tão cego consegui lembra-lhe! Quando eu falo de Mr. Bean, ta ligado mano, cê perde a linha! Eu sou Mr. Bean, tua cara engraçada te ganho mandando a dancinha! Oh! Pega a visão! Faça o tipo de poster e improvisação, ta ligado que eu faço freestyle! RapBall tá na minha junção! Já que ensina em Mamudo, você tá ligado ao caso do fim. Pode ser ensina em Mamudo, ou olha no meu bigode. Pode me chamar de Charlie Chaplin. Quem começa? Eu. Ímpar. Ímpar. É, um é ímpar, um é pá. Então, Trizem, começa! E aí, familiar, na humildade mesmo, não vou nem pedir. Só joga, só joga, só joga. É, ehhh! Íh! 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 Vê! Íh! 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 A sua dancinha foi sem graça? Cê disse que a Charlie Cha게 é. Tá ligado meu mano, hoje você vai pra cadeira, você não fica em pé Porque eu vi que pra ganhar de mim, você precisa, é só ter fé Você fez a dancinha, só provou que branco não tem swing nem samba no pé Sabe o que eu faço freestyle? Agora eu te explano Branco não tem swing, como você disse, olha o passinho do havaiano Você tá ligado meu parceiro que agora eu te explano Pode me chamar a dinheiro, que eu tava com fogo e dou um passinho do romano Não é dancinho do romano, você é cuzão, é freestyleiro Já que você é havaiano, faz um dancinho daqui, cadê vai parar lá no Rio de Janeiro Havaiano abecedário da putaria, só que o trisier do hip hop aqui é o abecedário de poesia Alguém meu mano, faz uma parada, abecedário de poesia Essa decorada foi detectada, pega a visão Mano, você falou que agora eu fui freestyle de momento Pode falar de Charlie Xavier, porque eu tô vendo a mudança do mapeamento O mapeamento tá ligado, meu parceiro, você falou que dequitou Só que eu vi que você é só caô, já que você dequitou É porque tem vírus e prózinho, você não poia Já que você se fudeu no seu PC do Windows, o trisier é o cavalo de troia É cavalo, então espero que você afaste Cavalo de troia fraco, morre na primeira panchinha, lá ele do avaste Perda, sabe o meu nome, que agora eu fui freestyle e não paro Você tentou jogar assim, mas não deu meu erro, 4-0-4 4-0-4, tá ligado meu parceiro agora, o trisier passa 7 Só que você é um cuzão e não me teste Eu sou hitman, assassino, 0-0-7 Tá ligado meu parceiro, que seu papagora não atua Pode voltar pro seu computador, eu quebro seu PC Que meu rap é na rua Agora eu vou te falar Eu vou até improvisar Você é 0-0-7-7, eu sou 7-7-7-pick-pk Sabe que agora meu mano é chacina Você até construiu com teu hype, mas hoje o castelo vai entrar em ruína Faz barulho porra Barulho pra essa batalha porra Vamos lá Escolham um só que o bagulho foi doido tio Barulho para cima, tem 13 Conferindo 13 Conferindo 13 Ralei Ralei classificado para a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti